Nós estamos recebendo aqui também agora o Chiquinho Assis, que é fiscal tributário estadual há mais de 30 anos e presidente licenciado do Sindifiscal, que é o Sindicato dos Fiscais Tributários aqui de Mato Grosso do Sul. Ele é candidato a deputado federal pelo Republicanos e é a primeira vez que disputa um cargo político. Chiquinho, bom dia, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo em outras ocasiões, inclusive repercutiu muito a entrevista por conta das suas propostas, principalmente voltada para essa questão da redução da carga tributária. Seja muito bem-vindo novamente ao RCN Notícias. Ana, prazer enorme nessa oportunidade que o Grupo RCN dá para a gente poder estar conversando um pouquinho com a população. Estamos numa região importantíssima do nosso estado, um polo industrial, um polo de desenvolvimento, com bons exemplos a serem seguidos e é muito importante a gente fazer esse trabalho de esclarecimento, na verdade, da população para que possa entender a importância que tem o pagamento de imposto na vida do cidadão. Basta dizer que um trabalhador brasileiro precisa de cinco meses do ano para poder pagar imposto. Isso é muita coisa e a gente precisa e deve, através agora desse processo eleitoral, fazer uma boa renovação na Câmara Federal. A gente conversava há pouco. Dos oito deputados federais que a gente tem lá em Brasília, provavelmente a maioria deles serão renovadas. Isso é importante. Acho que o estado vive um momento muito feliz na economia, nas assertivas da gestão pública e eu, como bom profissional, fico muito interessado nisso. Isso é importante. Como sempre digo, não estou vindo para a política para eu me servir dela, mas através dela eu poder servir nosso povo e nossa gente. Bom, o senhor é do Cinde Fiscal, uma pessoa que tem conhecimento nessa área e aí muitas pessoas questionam. O senhor estudou, analisou e de que maneira é possível reduzir esses impostos, Chiquinho? Importante dizer, né, para o cidadão enxergar, os impostos estão no dia a dia. Não adianta a gente não querer falar sobre eles, né? Eu cito um exemplo muito claro. A dona de casa aí que vai ao mercado, pega lá o pacotinho de arroz, pacotinho de feijão, potinho de margarina, passou no caixa, pagou para ir embora, já está pagando imposto. Cesta básica do brasileiro está com 38% de imposto. É bastante. E o imposto que é cobrado no consumo é o mais injusto. Por quê? Hoje, através desse processo que a gente tem tributário no país, se cobra mais imposto de quem ganha menos e se cobra menos imposto de quem ganha mais. Porque, veja, basta citar o exemplo de um pacotinho de arroz. Hoje um bom deve estar custando aí uns 20 reais, né? A dona de casa deve saber que vai lá 15 a 20 reais. Então, veja, se você ganha um salário mínimo, mil reais, para a gente ser mais claro, você vai lá, paga 20 reais num pacotinho de arroz com uma quantidade de impostos de 38%. Para esse cidadão, 38% de imposto é bastante. Ele ganha mil reais. Se você ganha 100 mil reais por mês, você vai ao mercadinho, compra o mesmo pacote de arroz e 38% de imposto nesse pacotinho de arroz, para ele vai ser pouca coisa. Essa é a injustiça que a gente tem no país no consumo, porque todo mundo paga igual. Diferente de no imposto de renda, que é por faixa de renda que a pessoa tem, né? Hoje, nosso imposto de renda também comete uma grande injustiça, principalmente com o trabalhador. E cito porque o imposto de renda, a primeira faixa que um trabalhador paga imposto de renda é quem ganha mil novecentos e cinco reais. Veja, nem é tanto assim. Porque eu digo, ó, porque não é tanto. Recentemente, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023. Está lá previsto já o novo valor do salário mínimo. Deve girar em torno de mil e trezentos reais. Ora, se a primeira faixa do imposto de renda na fonte, né? Na fonte é quando o trabalhador recebe o olerite dele e já vem descontado ali. Não tem nem como tentar sonegar. Vem na fonte. Então, veja, se a primeira faixa do imposto de renda, que paga imposto de renda, é mil novecentos e cinco reais e, a partir de janeiro, o salário mínimo vai ser mil e trezentos reais, nós estamos dizendo que um trabalhador brasileiro, que em janeiro de 2023, ganhar um salário mínimo e meio, ele já vai estar pagando imposto. Isso é justo? Isso não é justo. E por que isso está acontecendo com o imposto de renda? Que é o melhor tributo que a gente tem, porque é por categorias. Porque os deputados federais que nós elegemos em 2018 não tiveram o cuidado de olhar para a tabela do imposto de renda e reajustá-la. Como sempre deve ser feito. Porque há mais de quatro anos a tabela do imposto de renda não é reajustada. Tem de acumulado, só de inflação acumulada nesse período, mais de 140%. Então, se nós regularmos a tabela do imposto de renda, aplicando apenas a correção da inflação, a primeira faixa do imposto de renda vai para mais de quatro mil e quinhentos reais. Olha a quantidade de trabalhadores que a gente vai colocar deixando de pagar o imposto de renda na fonte, no Olerite. E se a gente fizer isso, fica claro que, obviamente, vai sobrar um dinheirinho a mais no bolso do trabalhador. Com certeza. O brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, né? Ainda se pagar, se alguns impostos fossem revertidos e melhorias, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Tem até candidato, Chiquinho, com proposta de imposto único. Você acha que isso é possível ou não? Tem que trabalhar para essa redução, mas não para... Você acha que é possível ter o imposto único no Brasil ou não? Tem candidato que fala muito de tributo, de imposto, sem saber o que está falando. Tem até candidato a presidente da República falando de tributo, que eu estava ouvindo uma entrevista dela, e ela se perde completamente quando você quer descer a detalhes. É por isso que eu digo. A gente precisa conhecer o conteúdo de quem está falando. Não adianta vir com frases vazias. A gente precisa saber, porque a causa e efeito existe. Se você mexe em imposto, quando você diminui o imposto, o que você precisa preservar? Você precisa preservar o investimento do Estado, do município. Porque não há serviço público sem que a gente pague imposto. O que a gente precisa é regular. Diminui o pagamento do imposto, mas nós vamos compensar como? Porque não dá para diminuir imposto, diminuir a arrecadação e o Estado não ter poder de investimento para manter a escola, o posto de saúde, o hospital, o posto policial. Então a gente tem que ter a técnica de fazer isso. E é por isso que eu venho me apresentando como um profissional da área de tributos que vai regular sim a possibilidade de manter investimento em serviço público, mas sim propor diminuição de carga tributária, que hoje é uma necessidade que nessa nossa caminhada e depois que a gente conversou aqui, caminhei praticamente por todo o Estado. Estamos indo a reta final. Muito, muito feliz com o que a gente está fazendo, com as pessoas que estão entendendo a proposta que a gente quer levar à Brasília. Porque vejam, a gente precisa entender também. Apesar de a gente estar tentando ser eleito por Mato Grosso do Sul, esse cidadão que você vai dar seu voto e escolher como deputado federal, ele tem que ter condições de apresentar propostas que serão apresentadas em Brasília. E se lá aprovada, não valerão só para Mato Grosso do Sul, não. Vai valer para todo brasileiro. E é isso que me move, é isso que está me deixando muito feliz em poder estar discutindo pautas que interessam muito para a nossa gente. É verdade. Às vezes tem candidato que só fala que o eleitor quer ouvir. Não é assim. É claro que seria um sonho se a gente pagasse um imposto só, mas a gente sabe que não é possível. Mas no consumo, no consumo, nós nem vamos reinventar a roda. No consumo, os países desenvolvidos já têm imposto único. A gente nem precisa criar muita engenharia, não. Na verdade, a gente precisa desconstruir a engenharia que tem hoje. Porque, olha, olha o absurdo que o país tem hoje. O imposto de consumo, que é o ICMS, que é o imposto que está lá nos produtos. Hoje, cada estado faz a regulação da legislação do imposto ICMS. Então, nós estamos falando que hoje no país nós convivemos com 27 códigos tributários. Isso é insano. Isso é... Se bem que as empresas, através da tecnologia, já diminuíram muito o custo de trabalhar com isso. Porque, olha o absurdo, você vende um produto, aí tem uma sede aqui em Trilagoas e resolve ter uma filial em cada estado. Em cada estado, você vai ter que conhecer a legislação individual dos 27 a. da federação. Isso a gente coloca que é uma anomalia jurídica, né? E isso precisa ser revisto. E é para isso que a gente quer ir à Brasília. A grande pauta do Congresso nos próximos quatro anos deve ser, e já passou da hora da gente rediscutir, uma reforma tributária. E é para isso que eu estou presente. Porque tenho certeza que, através da reforma tributária, a gente vai abranger praticamente todos os setores que interessam ao cidadão. Através de uma reforma tributária, através de um pagamento menor de imposto pelo trabalhador de baixa renda, a gente consegue regular uma tributação melhor em cima da renda do patrimônio, porque é aí que a gente diferencia o cidadão, né? É através de faixas de renda que a gente vai melhor tributar com justiça fiscal, diminuindo a carga tributária de quem ganha menos, melhorando e aumentando um pouco mais a carga de quem ganha mais, porque é assim que a gente faz uma justiça fiscal, levando aí a qualidade de vida e os serviços públicos, mantendo os investimentos nos serviços públicos que o Estado, o município e a União tanto precisam. Chiquinho, uma outra questão, por exemplo, Mato Grosso do Sul, né? O governo do Estado, ele fez assim como os demais Estados, reduziu a líquida sobre o ICMS do combustível, né? O combustível apresentou, inclusive, uma redução. O senhor acha que era só essa questão que impactava no valor do combustível que é cobrado em Mato Grosso do Sul, ou tem algo mais que precisa ser feito? É, não, né? Não era o tributo que onerava o valor da gasolina, né? Para quem já me conhece, eu tive aqui, falei das minhas mídias sociais, né? Tem lá o Instagram, o Facebook, Chiquinho Assis Oficial. Quem que está gostando aí desse nosso bate-papo, quiser conhecer um pouquinho mais, tem vários vídeos nossos lá no nosso Instagram, Chiquinho Assis Oficial, a gente comentando a respeito disso. O imposto nunca foi o causador do aumento do preço dos combustíveis, né? Eu que sei um pouquinho da área, apesar de alguns políticos se aproveitarem, ah, a gasolina no Estado tinha uma alíquota de 30%, isso é um absurdo. Mas não fala a verdade, porque a pauta fiscal, que é o preço de referência para você aplicar esses 30%, não era o preço do combustível que estava lá na bomba. Era um preço congelado há mais de um ano, que enquanto na bomba estava R$ 8,00 o litro, o ICMS era calculado a um preço de R$ 4,00, que era o preço congelado há mais de um ano. Então, essa é a justiça. E nosso Estado hoje, a gente tem que reconhecer a qualidade da gestão. Ontem na imprensa saiu, nosso Estado, quando esse governo que está saindo agora, no final do ano, do Reinaldo Azambuja, entrou, nosso Estado tinha um CAPAG, que é uma graduação que o Ministério da Economia faz em questão de investimento e capacidade de pagamento que o Estado tem. E nosso Estado, quando o Reinaldo Azambuja entrou, estava com a letra D. E a gestão foi tão boa que ontem o Ministério da Economia soltou a portaria qualificando o nosso Estado com a letra A. É a melhor qualidade de investimento e capacidade de pagamento que nosso Estado já teve na história. Isso é fruto de uma política fiscal assertiva, que agora a gente vai começar a regular. Nós tivemos um superávit, superávit para o trabalhador. É quando o João ali da oficina pega o salário dele, pegou lá o salarinho dele, saiu pagando as contas, pagou todo mundo, no final do mês ainda sobrou duzentão. Eu sei que é difícil acontecer isso, mas isso é superávit. É quando você tem mais receita do que despesa. E nosso Estado teve isso. E a gente conseguiu fazer projetos regulados para diminuir o imposto e manter a capacidade de investimento do Estado. E essa qualificação é que a gente precisa levar para Brasília, através dos nossos representantes. Tem projetos importantes que esses deputados se tornam embaixadores do nosso Estado para buscar recursos, para que a gente possa investir ainda mais e melhorar a qualidade de vida do nosso povo no dia a dia. Pois é, porque às vezes as pessoas criticam muito o governo federal, o presidente e tal, mas não sabem que, na verdade, tudo tem que passar pela Câmara Federal e pelo Senado. Então, o preço da gasolina, Ana Cristina, que você me perguntou e eu acabei não respondendo, o preço da gasolina, na verdade, foi impactado pela guerra absurda entre Ucrânia e Rússia. A Rússia é simplesmente o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Então, veja, como é que um santo salvador vai se apresentar para vender gasolina barata com o segundo maior produtor bagunçando o mercado mundial de petróleo, que é a matéria-prima da gasolina. Então, veja, nós começamos o ano, o barril de petróleo custava 70, 80 dólares no mercado internacional. Veio a guerra, o barril de petróleo chegou a custar 140 dólares. E a gasolina respondeu com preço, nós chegamos a pagar 8 reais num litro de gasolina. Óbvio, o presidente da República encaminhou ao Congresso uma diminuição de impostos. O que o Congresso tinha que ter feito? Analisado, mas poucos tinham esse conhecimento, falar, pô, tem um orçamento do Estado, do município em curso, foi bem no meio do ano. Como é que você fala, ó, você vai ter corte de receita? Isso causou um transtorno enorme a governadora e a prefeita, porque no meio do ano vai cortar a receita do orçamento. Como é que você continua executando o projeto de investimento que você tinha para o resto do ano nos municípios e no Estado? Óbvio que causou alvoroço. Mas tudo bem, o Congresso teve a discussão e aprovou a redução de impostos. Então, logo a seguir que reduziu impostos, o barril do petróleo começou a cair. Hoje, estava até olhando o barril do petróleo. De 140 dólares que custou durante o pico maior da guerra, hoje o barril do petróleo já está comercializado a menos de 100 dólares. E a gente está tendo um reflexo. Eu estava olhando ali o jornal, aqui em Trelagosha, já se acha gasolina 4,99. Então, olha a distância que teve de um pico da guerra para agora, para a acomodação do mercado internacional, com o barril do petróleo custando mais barato. E esse é o reflexo que a gente teve, né? Não foi a diminuição de imposto. O que a gente faz hoje é um acompanhamento do reflexo da arrecadação, porque pode sim essa diminuição de imposto, como eu disse, sem a técnica de diminuir imposto e de tentar recompensar a perda de arrecadação, a gente tem crise nos estados e nos municípios. Porque o ICMS não é um imposto só do Estado. O ICMS, 75% do valor é do Estado, mas 25% ficam com os municípios. Então, isso é muito sério. A gente está falando simplesmente de mais de 5.500 municípios sendo afetados no país. Então, a gente tem que ter essa qualidade, essa técnica de sim abordar menos impostos, mas também ter a presença de preservar o investimento do Estado. E o preço da gasolina está aí, porque o barril do petróleo hoje está custando mais barato. Está certo, Chiquinho. A gente quer agradecer pela tua presença aqui no RCN Notícias. Muito obrigada e boa sorte na sua caminhada. Te agradeço, Ana Cristina, pela recepção. Três Lagoas é uma cidade extremamente importante no processo eleitoral. Torço aí para que quem esteja me ouvindo possa ter mil razões para escolher Chiquinho Assis. Estou lá no Partido Republicanos, é um partido de apoio ao governador Eduardo Riedel, à senadora Tereza Cristina, ao presidente Bolsonaro. A gente sabe da dificuldade que a gente tem hoje em fazer essa abordagem política, principalmente por cargo de presidente, mas cada um sabe o que quer do futuro. E Chiquinho Assis é uma pessoa extremamente envolvida com os serviços públicos. Além da pauta fiscal, a gente tem um olhar específico para o Sistema Nacional de Habitação. A gente precisa regular ele. A moradia que o governo está construindo está chegando na mão de quem não precisa e quando chega na mão de quem precisa estão cobrando muito caro e o cidadão não está conseguindo pagar. E moradia construída pelo governo tem que chegar às famílias vulneráveis que querem ter um teto para a família. Como a gente precisa também arrumar mais investimento para a saúde, Três Lagoas aqui é um exemplo vivo de um processo que a gente precisa levar para as demais regiões do Estado, que é a construção de hospital regional. Fiquei feliz vendo uma matéria, né? Inaugurou mais 116 leitos aqui no hospital regional. É uma referência para o Estado e para o país investir na regionalização da saúde. A gente vai conseguir atender melhor nossa gente no interior. Atendendo nossa gente no interior, desafoga o sistema de saúde de Campo Grande, oportunizando a gente atender bem os dois públicos, quem mora na capital e quem mora no interior. E a gente quer ir à Brasília buscar mais recursos para construir mais hospitais regionais de qualidade como tem aqui em Três Lagoas. Como a gente também precisa rediscutir um novo sistema educacional brasileiro. Os países desenvolvidos falam que para se ter uma educação de primeiro mundo é preciso se investir 4,4% do PIB do país. O nosso país investe 6% do PIB brasileiro. Então tem dinheiro para a gente ter uma educação de primeiro mundo. E a gente precisa regular isso. E regula como? Melhorando a vida dos nossos professores. Pagar produtividade para que nossos professores continuem estudando. Um cidadão para poder dar aula, ele precisa fazer uma faculdade. A gente fala que ele é graduado. Mas poucos professores têm estímulo para fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, uma pesquisa numa fundação, um aprimoramento tecnológico. Porque se a gente pagar mais para esse professor estudar mais, quem vai ganhar são nossos filhos no banco da escola. Esse é Chiquinho Assis. Vou falar meu número. Se tiver algum problema depois, me avisa. Chiquinho Assis é número mil. Número mil. Porque eu quero trabalhar por você, pelo MS e pelo Brasil. Um grande abraço a todos.